O RACE Então cola com a gente Porque é um treino de intensidade Louco Se você tem dificuldade de trocar Contra duas pessoas ao mesmo tempo Você fala assim, ah, tinha dois Experimente o sacão do ogro E nunca mais você vai reclamar de ter duas Pessoas, vai reclamar de ter oito Cinco, doze Entendeu? Eu, eu, eu Velho Aí zoou Aí zoou Tomei a concursiva Tomei a concursiva Ai não Tomei a concursiva E se bobear é o mesmo, cara Ó, o dezessete Falou, dezessete Falou, dezessete Obrigado pela placa de colete Hein, dezessete Obrigadão aí pela placa de colete Tamo junto Tomei Tomei Eu vou ficar só com as costas aqui pra parede O cara se estumou também Ele se cegou O Everton Marvel Ele se cegou, cara O cara se cegou junto Vou ficar atrás da porta aqui Que é o melhor esporte de campo E outra O sacão é um jeito de você Ó o Luigi, ó o Luigi Ah, mas eu vou matar o Luigi Ah, morri Nem fudendo Era o dezessete Doze Ah, eu queria muito ter matado o Luigi Eu vi o Luigi ali Esse sujo, velho Esse Luigi imundo Cara, o Luigi ganhou fama internacional Hoje ele é conhecido na internet Por ser o player mais horroroso De Warzone do Brasil, velho Por causa das participações Do espectando aleatórios Não consegui pisar no chão, né? Vou fazer a sujeira aqui da galera Que caiu um pouquinho mais do lado aqui, ó Um pouquinho mais na beirada Morreu pro Luigi, nem fudendo Matei, matei Luigi matou o Slash, Luigi matou o Slash Luigi matou o Slash ao vivo, ao vivo Eu vou jogar o Stick no meio de estourado, pode ser Então vem Joguei Matar todo mundo É muita gente Pegou pelas costas, aí a sujeira Pegou pelas costas a sujeira Ué, 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 ué Ué, 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 ué Boa, bugão Ah, tomei uma com duas... Não, 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 não Jamais finalizar, jovens Jamais Jamais Você pode me cegar, mas jamais finalizar Ué, 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 ué Falou o Scope Falou o Scope Fudeu, morri, morri, morri Falou você Falou você Falou você Tenho 15 balas aqui apenas 15 balas e um sonho Beleza Beleza Eu me agarrei 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 Nossa, esse cara tomou mais naipada aqui Coitado Eu me agarrei Ah, isso Ofro Oi, Slash Falou, Slash Oi, bebê Oi, bebê Oi, bebê Aí me pegou recarregando Aí me pegou recarregando De 12 ainda É 3 a 1 pro grão Ô, Luíde Deixa de ser sujo, Luíde Luíde Seu imundo Me fudir Tudo bem, Luíde Vou te caçar, então, Luíde Então você é assim, então Por que você é assim, Luíde? Então vai ser desse jeito, então Então vai ser desse jeito, Luíde Ah, caceta Eu me agarrei Eu me agarrei Fiquei muito quietinho aqui Eu me agarrei Eu me agarrei Eu me agarrei Obrigado, Dantas Ah, caceta Mas que de graça Quando eu tô com a arminha, meu Eu quero que eu parar Vem a frente Ah, vocês estão dando mole Pro Irlash Cara, jogador profissional 12 horas de gameplay por dia Vocês estão aí dando mole Pro Irlash Vocês estão de sacanagens Estão de completa sacanagem Aí comigo E com o Irlash também Eu não tô xingando, não Como assim? Xingando o Luíde? O Luíde, é Ah, não é que eu tô xingando Eu tô levemente xingando só Só cutucada É um reconhecimento É uma farpas É porque quem morre fica mad Entendeu? Meu Deus Luíde pode falar aí, ó Apelou, perdeu Apelou, perdeu É a regra básica do joguinho É apelou, perdeu De todo joguinho O ogro pegou o Slash De calças arriadas Não sei Não vi A bundona branca do Irlash Não sei Não estou ciente Não tem nada a ver com isso Tem que concentrar É muita pessoas É muita Não dá, velho Aí não dá A gente faz umas duas horas de sacão, galera São quatro partidas, eu acho Quatro, cinco partidas É o que dá Que é um jeito também De dar oportunidade pra todo mundo Igual Porque a galera fica assim Pô, o ogro Queria jogar com você, velho Queria jogar com você Não sei o quê E às vezes não dá, velho Porque é muita gente, tá ligado? Você tá jogando de dupla Não dá Pra dar moral pra todo mundo Entendeu? Mas no sacão São 150 pessoas Você só vai, velho Os caras estão pegando 12 com poder de parada, velho Como o meta vai se evoluindo, né? Como as pessoas vão se adaptando Esses animais de tetas Esses mamíferos Caramba, muita gente, velho Estamos juntos Estamos juntos Vai tomando One bullet O cara ficou pistola O cara ficou pistola Ficou pistola Ficou pistola Passei caixa de boletos Aí vai ser bom aqui pra mim Dizem Dizem que vai ser bom Não vai ser bom aqui pra mim Dizem Aí fodeu Não, mãe de corno Me ensinaram Mãe de corno Não, mãe de corno Ah, 17 17, 17 17, 17 Vou ficar aqui no cantinho Que ninguém vai saber onde estou E está tudo bem Desistiram de mim Estão todos correndo atrás do slash Beleza Humilde É, pessoal, né? É brabo Pior que eu estou com a jaqueta dourada Do Ronaldo Fenômeno Aqui, ó Como é que vai? Como é que vai? O pessoal fala Ha, o ogro Ha, ha Ha, ha Você achou gostoso, então? O sacão do ogro O slash É isso que você está falando? Muito bom Obrigado Tamo junto Momentos aí de felicidade da TV brasileira Os caras estão tentando me finalizar Vocês acreditam? Os caras estão tentando me finalizar Até agora Me dá sossego, rapaz Me dá sossego Dá sossego Dá sossego, rapaz Dá sossego Dá sossego Dá trabalho, não Dá trabalho, não A galera está vindo na maldade forte Mas pode vir Tá, é pouco Tá, é pouco Quantos kills aí, slash? 19 19 19 O slash está iniciante Juninho, ó 19 Apenas 19 Olha lá, ó Tá sentindo a pressão Tá sentindo a pressão Eu sabia já Eu sabia Eu sabia Olha o slash aqui Esse surgismo mundo Falou, slash Falou Não troca, né, slash Não consegue, né, slash Não consegue trocar, né, slash Só passando para avisar Que quem finalizar o slash Vai ganhar 1.500 pontos Que equivalem a 5 tickets No sorteio dele Opa, opa Opa Estão falando aqui, ó É o Fopuga que veio Dar a notícia, né Já que o próprio streamer Não está ajudando muito Dar a própria notícia aí Do sorteio do slash O que vai ser sorteado, aí, slash? É que a gente organizou isso agora A última hora O monitor Caralho Como assim, bicho? O monitor lá Ô, ô, ô Dá um follow lá no slash lá, ó Monitor, cara Monitor, mano Puta, monitor, meu Se você não tem monitor gamer Você vai no N slash Com X Eu não sei por que ele colocou Slash com X Na verdade eu sei Dizem que tem plágio, né Com o nome aí Do cara do Nossa Aí vem um sujismundo aqui Pra caralho Com concursiva Com concursiva Beleza O negócio é fazer igual o slash Você pega uma casinha E aí você fica lá Tranquilão Eu não peguei as camuflagens Do Cold War, não Que eu farmei pra caramba Pra pegar Damascus E aí depois eu falei Ah, velho Nem a pau Mais o Cold War Que as Parada Precisa de 200 mil de XP Entendeu? 200 milhões de XP É bizarro Eu fiquei só dando rocket ali Eu nem sei o que que eu acertei Mas eu ganhei um kill Slash, slash, slash Agora é o momento Já tá ali, ó Tá na prorrogação Agora é a hora É a hora Caramba, bicho Eu não consigo Não consigo descer Que que dá Esse susto, velho Fala, 17 Tudo bem? Tá, certinho? Tá sim Tá preparado Pra ser o mais caçado Da sua vida Meu Deus Rapaz Se 100 tá em live Contigo Já tava complicado Imagina agora Você tá fudido Todo mundo é sequestro Você tá fudido Cara, o slash Me caçou tanto Que ficou nesse saque Tá fudido Tá fudido Não, e olha Que nem botei uma skin Assim, chamativo, né É, agora Agora que beleza Mano Mano Eu tô com 70 Fucking kills, velho Eu não consigo nem cair Eu não consigo nem cair Eu não consigo nem pisar no chão Fiz 40 Fiz 40 Fiz 40 Tá suave 40 já dá um XPzinho Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, compartilhem Se inscrevam no canal Lives todos os dias E twitter.tv Bajo com o Moro Conteúdo exclusivo No Instagram e no TikTok E o beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente E o beijo do Ogro